Aleluia! 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 O heralto da Luz! Que a caçada comete! Uh, essa é uma mão bem interessante, hein? Preciso de umas emoções. Preciso de tirambas, alguma coisa assim. Nossa senhora! Uh, ok! Duas cartas horríveis se começar e duas cartas excelentes se começar. Ai, que mão estranha! Começar com dois Elec na mão é um sonho, mas... Ixi, vai ser Nesoff essa porra, né? Mas de resto, essa é só a minha mão. O que que é isso, velho? Três cartas de duas? Manipulador sem rosto? O que? Esse é um deck de combo? Que combo? Que combo é esse? Que que é esse combo? Leeroy? Leeroy buffado? Incrível como isso é ruim pra mim, ó. O que é esse combo? Explica essa combo pra mim! Rastei, ok. É um deck bizarro que o cara montou porque ele tinha essas cartas. Beleza! Achei, né,maicha? Oceão? Abaixa-se. Minha mão tá ruim hein! Se for vingar. Ok! Não, mas se não Pense, hein Que mãozinha horrível Que mãozinha horrível Eu posso usar TCT no próximo turno? Acho que não, né Eu tô com 8 cartas na mão Vou ter 9, vou ficar com 7 Ira sagrada no face Ok Assim eu posso usar Assim eu posso usar Eu tenho 6 cartas na mão 7, eu tenho que matar as 3 Pra eu queimar uma carta É difícil ele matar as 3 E se ele me matar eu tô ok, não me importa Eu tenho queimar muito uma carta no meu deck Os principais estão na mão Beleza, eu tenho um bom imperador E isso é bom Isso é muito bom Isso tá foda, tomando muito dano Vamos ver o que eu vou queimar Ai, eu não gostei de queimar isso não Aí foi meio triste Eu vou queimar meio triste De queimar isso aí Eu confesso que foi bem deprê Queimar isso Vingar 2016 Verdade, né Não tô acostumado Não jogam Não jogam ranqueado, né Eu esqueço as coisas Eu não tô na arena Faces the place, cara Manipulou Oh, louco As bolas desse rapaz Incrível que eu não tenho como Lisponder essa mesa decentemente dele Oh, shit Eu preciso de um top deck bom Tirambar seria o sonho Uh, dureza Como é que eu lido com essa mesa, hein Eu não tenho como lidar com essa mesa decentemente Vou ter que usar uma marca nisso aqui Eu vou morrer já, velho Morra! Devia ter comprado aqui primeiro Misplay Devia ter comprado aqui primeiro Misplay Misplay Ok? Vão baixar um monte de criatura aí, mano Pra contestar as criaturas dele Que eu tô morrendo, só porra, velho Tô morrendo, mano Você gosta de queimar? Não é não? Peraí, mas eu tenho dano pra caralho na mesa também, né Se ele não me matar aqui Peraí, ele tem um monte de cartas com desconto na mão dele, né Vamos Punk, punk, punk Vou ter que dar um letal com Yogg-Saron no próximo turno, não tô sentindo Peraí que eu mal usei magia nesse jogo Não usei magia quase nada Ih, caralho, é só fé na luz, hein Punk Não, faz outra troca Não Não Ok, largar o dedo me enche de esperança aqui Bola de aranha ou armadilha explosiva, droga Armadilha explosiva dá mais potencial pra usar mais cartas Uma unidade e uma fera nesse turno Assim eu dou mais dano Assim eu forço mais dano nele Beleza Tamo indo, hein Uh, dureza Dureza, galera Dureza Que ade Wtf esse cara Esse é reino que eu tô enfrentando? Eu não uso nenhuma KT repetida até agora Bela ordem Se me dá letal essa ordem dele I don't know I don't know I simply don't know Vamos contar Uh, dois, três, cinco Sete Doze E aí, galera O que eu faço aqui? Posso jogar seguro e contar que ele não tem um de dano na mão Ou ele parte pro letal Eog Saron aqui É o clássico, né É o clássico É o clássico Acho que é isso que a gente tem que fazer É isso que a gente quer Né É o clássico É não A gente tem que morrer com honra, né Eu acho que jogada certa usaram tiro explosivo aqui Que ele já usou uma consagração Eu acho que isso aí é reino Que ele só usou uma card de cada Então eu acho que ele não teria outra forma de dar um de dano fácil Mas quem quer ganhar naquilo? Eu não quero ganhar Eu quero, mano Destruir, velho Não importa ganhar Tem que destruir, mano Então bora Usar um poder herói primeiro Sei lá por quê E bora Easy game Vai, cara Para o Blast na cara dele Trato do Coliseu Bom Não tem como atacar Ok Top Limpei a mesa Olha, já limpei a mesa Fez o que eu queria fazer de qualquer forma, velho Fez melhor, velho E limpou Não Não E matou Na cara dele Não dá pra dar na cara dele Olha essa porra Finalizou Ah 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 Oh Que beleza Ah Instala Bônus Ah, Harrison Te dá drown Eu não acho que esse deck precisa mais de drown Nessa questão Você viu Sem carta Não deck Não precisava de Comprar mais carta Naquela partida Eu precisava sobreviver Ah Cosma agora Atualizo o deck tracker Eu vou testar um pouco antes de atualizar Tem uma gosma no lugar de um elec É isso que a gente precisa saber Pode deixar de tirar a gosma e ver o segundo elec Sim, mas aí eu ia colocar o Harrison e a gosma Elas são criaturas, então acho que é forma em me fuder De qualquer forma em me fuder Porque eu não uso cartas douradas, eu não gosto Gênero de música eu tu mais curte Rock indie, rock alternativo Acho que é assim em geral Mas em geral eu curto quase todo tipo de música Quase todo tipo de música Tem funk que eu adoro Tem rap Tem música clássica que eu adoro Tem metal que eu gosto Tem um monte de música que eu gosto Tem forró que eu gosto Tem MPB e tudo Tir essa é tir socorro né Deve ser cara, deve ser Olha isso, socorro Fucking socorro de fato Isso é ridículo Quem quis inventar essa carta? Sério, é essa carta Se bem que ela vai rotacionar fora né Uma época Eu ia falar que essa carta ia limitar Os design da Blizzard Porque eles não podem fazer uns totem violentos Que deixa essa carta mais ridículo ainda Acho que eu vou postar no Huffer 1 e 3 O tirambaço não livra disso, de qualquer forma Então Certeza Certeza Curte uma forrózera também, tio? Não Em músicas de forró que eu curto Não é que eu curto pra sair uma forrózera Eita Eita Boa Eita Nois Hein Ô dureza Bom, acho que eu tenho que tomar um risco aqui Qualquer um que matar Acho que tá bom Não, não tá bom não Como é que eu lido com isso, galera? Preciso de porco aqui de novo Algumas vezes é sorte, eu acho Posso fazer uma espanhola? Opa Quota a réu Eu gosto de receber uma, serve? A luz me propôs Tá foda esse jogo, hein? Tô atrás do jogo inteiro, velho Mas beleza Eu tomei quase nenhum dano ainda Mas esse totem tá causando um inferno, velho Um fucking inferno, velho Porco, pelo amor de Deus Fuck, de novo, Lioque, velho Lioque é muito ruim aqui, velho Ah, eu vou perder, velho Que horrível Que horrível Que horrível Que horrível Fucking RNG, velho Fucking RNG Fucking K8 Valeu pela doação, cara Uma pequena contribuição pra dança sair mais rápido Caramba, parabéns pelas excelentes Estrems Valeu, cara Muitas graças, velho Brigadão mesmo, velho Mostra o poder da gosma Né? Essa gosma tá brilhando Eu tenho muito alvo bom pra isso aqui Eu tenho quatro alvos bons Então, vamos Meio que acontece Ok Eu tô fudido, Rosângela Eu tô fudido Excelentes Streams Esse trabalho é o que? Esse aí que você tá vendo Tô esperando o x no painel Nesse por causa Não vai rolar, velho Olha a gosma Vai ser útil Yes Yes É, doeu esse turno, hein É, dano pra caralho Vamos lá Vamos ter que usar isso aqui Eu não consigo usar isso É a gosma É Sim, acho que é melhor Pra só ter os cães Tenso Tenso É foda Esse deck, tipo Ele não tem nenhuma forma De se recuperar, Teto Contra decks agros Ele toma no cu, velho É É foda, é foda, é foda Face, face, face Ah não, ele fez troca Acho que eu tô ok com essa troca Acho que eu tô ok com essa troca Uau, que top deck Meu Deus do céu Que top deck É o top deck da virada Faz sentido eu fazer troca antes? Não, né De uma merda Aleluia Essa merda veio, né Ale fucking luia Beleza Tamo chegando no Yogg-Sauron Yogg-Sauron vai Dar letal nele Vai dar Três Pyroblast na cabeça Esse cuzão Vale a pena colocar Cara, armadilha explosiva Combater decks agressivos Sim Não ao mesmo tempo Por exemplo Contra o Xamban Ele é bem agressivo Só que a maioria das cartas Ele tem três de vida Então o explosivo Não vai fazer merda nenhuma Então não funciona muito bem Contra ele, certo? Largar o dedo Uau Eu uso largar o dedo Pra matar isso Acho que eu vou fazer isso É horrível Mas eu não vejo jogada boa Aqui mesmo Foda-se Foda-se Vamos tentar mudar um pouco de sorte Vamos ver se eu pego outra magia aqui Não Não peguei Mas eu não quero que ele compre mais cartas Eu não quero de forma alguma Eu tenho que matar aquele totem Se eu matar aquele totem Ele vai comprar mais uma carta Provavelmente me matar Ele provavelmente já Tem quase dano Se a gente vai matar na mão Se ele já não tem Então é Eu tenho que lhe dar aquele totem Mais escroto que possa ser Próximo turno Yogg-Sauron salva Doação no PagSeguro Não caiu não? Não caiu o que? Uuuh Isso é um bom top deck Isso é um top deck maravilhoso Brigadão pela doação Lank Brigadão mesmo Valeu pela gorjeta É eterno É estranho Não 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 Vou acabar depois dessa Eu não jantei até agora Só 10 horas São 10 horas Ainda vocês sabem Que eu não amo vocês Né Felipe Godin? Seu lidão Sua bicha louca Turno 10 Usou Yogg-Missplay Você não faz designer Eu ouvi falar Eu faço Sim Eu sou designer gráfico Uma leve correção Sem querer ser um babaca Mas designer sou eu Eu sou designer Pra eu fazer um designer Eu tenho que trepar E fazer um bebê Oh Filha da puta Tudo bem Eu tenho letal Yogg-Sauron What? Uau Que desespero Passar da minha taunt Ok Bora Yogg-Sauron Eu confio em você Yogg-Sauron Eu confio em você Eu confio Yogg-Sauron Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Mano Eu vou até tacar face Aqui Vai 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 Mas eu era designer gráfico Ok 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 Uh Isso é bom Um Ai Meu Contrafoca Mano O Contrafoca Interno Aqui Mano Eu me desmasei Embaixo Interno Aqui Mano Me foda Agora Ai Mano Eu tenho que passar depressa Mano Eu vou tentar no próximo turno Velho Foco 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 8. Shit, eu tô um off. Eu tô um off. Talvez ele baixar duas criaturas. Ele vai baixar duas criaturas, né? Ai, meu cu, mano! No céu, mano! Ai, eu... Nossa! Eita, porra! Eu tava pensando se eu queria usar o comando, mas eu posso ter um letal agora, se ele baixar uma criatura, ele vai achar um top que não seja taunt. Eu acho que o taunt ainda eu consigo matar. Oh, que delícia é essa! Que delícia! Que delícia! Delícia! Simplesmente delícia. Esse meu deck é fantástico. Que delícia! 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 Que delícia!